Cada um por si. Inicio da rodada. E aí galera, beleza? Eu já estou trazendo mais um vídeo. Esse aqui é uma gameplay de Magic. É uma classe que eu não jogo muito, né? Então, o pessoal está reclamando, me chamando de hack e tal. Cara, eu acho que não tem nada demais, entendeu? É uma classe fácil de jogar em PVP, assim. Em Free For All e Team Def Match. Agora, em PTB já é um pouco mais complicado, né? Vamos jogar com ela, então... E aí 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 E aí